Olá amigos do canal, aqui é Régis de Sá, estou aqui com mais uma oportunidade para comprar uma propriedade em área rural, no município de Serra Talhada, fica a cerca de 17 km do centro de Serra Talhada, ou seja, fica as margens da pista aqui, a pista passa aqui, você não vai precisar pegar a estrada de terra até chegar a propriedade, na própria pista aqui você já tem acesso a propriedade. A propriedade tem dois lados, ela pega desse lado aqui da pista e desse lado aqui da pista, esse daqui é o sentido floresta, a cidade de floresta, nesse sentido aqui subindo é o sentido Serra Talhada e aeroporto, fica a cerca de 9 minutos de carro do aeroporto, Desse lado aqui a propriedade tem 64 hectares, sendo que desse lado menor aqui tem 682 metros, desse lado maior 935 metros e desse lado aqui 805 metros, sendo que desse lado que está na diagonal aqui tem 890 metros, totalizando um total de 64 hectares. só desse lado aqui, só desse lado aqui, desse lado aqui, desse lado aqui, desse lado menor aqui, tem 1690 metros, e desse lado maior aqui, tem 2030 metros, ou seja tem mais de dois quilômetros aqui e aqui tem mais de um quilômetro e meio ao final aqui oitocentos e vinte metros aqui certo aqui é um pouquinho mais lá oitocentos e vinte metros aqui você vê que a diferença desse lado aqui se ela tem 805 sendo que esse lado aqui é oitocentos e vinte metros sei que dá totaliza aí é 214 hectares o preço está no título desse vídeo aí no bolo não vou dizer aqui pode mudar o preço que o preço realmente muito baixo eu vendo propriedades nesse mesmo local aqui com o dobro desse preço aqui não sei por quanto tempo eu vou poder manter esse preço aí certo é uma excelente oportunidade quem quiser entra em contato comigo telefone vai estar na descrição desse vídeo ou aparecendo aí na tela tá grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo tchau gente a beira da pista o acesso tchau 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 tchau